Guarani e Corinthians, que tem a bomba de Gilberto Gosta, essa falta Sérgio Nery aceitou, 1 a 0 Coringão E era em Campinas, hein? Escanteio na esquerda, você vai acompanhar, atenção, Neto bate, Wagner Paulista vai lá, desflata e faz Guarani 1, Corinthians também 1 E atenção para a virada do Guarani, Valmir puxa pela direita, ele vai cruzar, Wagner marca mais uma vez É para o Guarani, Guarani 2 a 1 em cima do Corinthians, ele sai feito louco comemorando No finalzinho do jogo, empate do Corinthians, Marcos Roberto escora o escanteio, depois aí, veja só E livra o time do repassamento, é o Corinthians que safou nessa aí, 2 a 2 Aí pênalti, tudo igual em 4, aí Gida marca para o Corinthians Marco Antônio Boiadeiro chuta e Ronaldo olha, não tem lero lero, nem vem cá que eu também quero Defende, final, Corinthians 5 a 4 nos pênaltis Ronaldo defende